A CIDADE NO BRASIL Eu lembro exatamente do dia que o raio separou a gente A luz A dor Eu lembro de tudo No início foi só um clarão Misturado ao barulho ensurdecedor Só enxergava um branco que varria todas as extremidades da minha visão E um subido estranho após o ataque Parecia que o branco e o zumbido não queriam acabar Foi aí que as imagens começaram a aparecer Timidamente E o zumbido Começou a dar lugar a vozes Que eu Nem consegui interpretar Mas junto à libertação desses dois sentidos Veio também a dor Uma dor insuportável Queimava todo o lado esquerdo do meu corpo Nesse momento eu percebi Que ela Não estava mais lá E as vozes estranhas Que eu escutava Eram gritos Gritos e choro dos outros milhares que estavam ao nosso redor Todos queimados Cada um com o lado específico Gritavam nomes Nomes daqueles que não estavam mais Consigo Eu não gritei Só não Entendi o porquê Na verdade eu sabia Todos nós sabíamos Mas nosso orgulho Não deixava a gente aceitar Talvez por piedade Nossos músculos e ossos Começaram a se regenerar As queimaduras deram lugar à pele E a dor não existia mais Mas ao invés de se formar De volta àqueles que Que nos foram separados Se formou outra metade de nós mesmos Ficamos incompletos naquele momento E ainda hoje Anos após o caio do raio Eu a procuro Para talvez um dia ser completo de novo